O Presidente da República terminou a visita de dois dias ao município de São Felipe, na Ilha do Fogo. José Maria Neves defendeu políticas que garantam uma maior conectividade entre as ilhas. No seu segundo e último dia de visita à Ilha do Fogo, mais concretamente ao município de São Felipe, José Maria Neves visitou um conjunto de obras em curso, como a requalificação da Avenida Lar de Idosos, placas em Alto Santa Luzia nas imediações do aeródromo de São Felipe. Um outro ponto da visita do mais alto magistrado da nação foi o estádio 5 de julho. No interior do município, na zona norte, o chefe de Estado passou pela escola do italiano, que já está pronta para receber os alunos. Na parte baixa, ou seja, em Ponta Verde, José Maria Neves visitou a casa do munícipe, que deverá ser inaugurada brevemente após a sequência de visitas feitas. A impressão de José Maria Neves é que São Felipe está a crescer consideravelmente e a modernizar-se com obras que refletem a visão de construção de uma nova cidade de São Felipe, um município voltado para o futuro. Visão essa que deixou o presidente da Câmara de São Felipe satisfeito. Estamos satisfeitos quando o mais alto magistrado da nação vê e consegue interpretar aquilo que é a visão que nós queremos para a ilha. Mas é um trabalho também de todos os são-filipenses que diariamente nos criticam, que diariamente nos encorajam, porque são através desses dissensos, desse diálogo e dessas críticas e apoios que nós conseguiremos adaptar e melhorar cada dia. Com essas obras que vamos lançar e com as demais obras que vamos completando, o puzzle do desenvolvimento de São Felipe como um município competitivo e atrativo para se viver, visitar e para amar vai-se completando. Mas uma cidade moderna exige uma boa conectividade e por isso o chefe de Estado defendeu políticas que garantam uma maior ligação entre as ilhas. Falamos com um comerciante, ele diz, estou com problemas porque os meus produtos estão na praia, há dois meses não conseguem chegar. E falamos com um construtor, ele diz, tenho materiais de construção, há mais de dois meses não conseguem chegar à ilha. Falamos com uma agência de viagens, estamos com problemas, com enormes constrangimentos. Portanto, se não houver conectividade, estamos a pôr em causa a competitividade das ilhas. O que acontece em Cabo Verde é que as pessoas estão a disputar protagonismo, disputar protagonismo. Quem é que aparece primeiro e quem fica por último? Finalmente é Cabo Verde. Assim que José Maria Neves cumpriu a sua agenda em São Filipe, o chefe de Estado rumou a Brava para uma visita de Lâmpago e prestar a sua solidariedade para com a população isolada de Fajandágua. Quinta vez em São Fitiãvel-FlorЭtrat, dedica a sua naïma para um bom dia Quinta vez em São Filipe. Quinta vez em São Filipe é um pouco mais deeper